O que é o Panamericano Jiu Jitsu 2008? O que é o Panamericano Jiu Jitsu 2008? O que é o Panamericano Jiu Jitsu 2008? 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 O que é a maioria que está vindo aqui do Norte e Nordeste? O nível de atleta do Nordeste é um nível muito bom. O pessoal é um pessoal que normalmente não tem muita técnica, mas é um pessoal muito guerreiro, tem muito coração, faz muita força. Estou gostando muito do evento, muito organizado. O Panamericano Jiu Jitsu 2008? 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 nacional pra lá. Pensei no Norte e Nordeste, mas o Norte e Nordeste tem pouca expressão. A gente quer levar alguma coisa boa como o Pan-Americano ou o Brasileiro. Eu quero viabilizar um patrocínio de fato de valor pra gente levar algo bom. Tanto pra crescer nosso estado, como pra crescer mais aí no Nordeste. E o pessoal também, patrocinar o Júlio, não é jogar dinheiro fora não. O pessoal veio pra cá, guerreiro, tá saindo com a medalha Pan-Americana, no campeonato difícil, né? Disputando com a galera. Falou. Com certeza. Muito obrigado aí a todos. Obrigado a você, mano. Valeu, tchau. Até, mano.